Vagninho, encontrei novo amor na Coab Netinho, é que você não viu meu novo amor ainda? Ah, seu invejoso Mano, Vagninho, hoje ela sorriu pra mim Se liga, Netinho, ela é sempre mesmo assim Ah, não é não, acho que é especial Pois pra mim é tão normal Ela sempre sorriu pra mim Ah, não entendi No caminho da escola Ela veio me dar bola No pique mil assim Tô sabendo que você tá afim Só que ela gosta de mim Não adianta nem tentar Acho que ela está brincando contigo Pois marcou o encontro comigo E a gente ficou de estudar Netinho Deve haver um engano, amigo Esse encontro foi marcado comigo Essa menina quer nos enganar Será? Ela não vai ser sua Nem sua também Menina levada Não é de ninguém Conheço essa história É antiga, eu já sei Mentiu pra nós dois Deve ter mais alguém Mano, vaguininho Hoje ela sorriu pra mim Se liga, Netinho Ela é sempre mesmo assim Ah, não é não Acho que é especial Pois pra mim é tão normal Ela sempre sorriu pra mim Não te entendi No caminho da escola Ela veio me dar bola E eu fico em meio assim Tô sabendo que você tá afim Só que ela gosta de mim Não adianta nem tentar Olha aqui, olha aqui Acho que ela está brincando contigo Depois marcou o encontro comigo E a gente ficou de estudar Deve haver um engano, amigo Esse encontro foi marcado comigo Essa menina quer nos enganar Ela não vai ser sua Nem sua também Menina levada Menina levada Não é de ninguém Conheço essa história É antiga, eu já sei Mentiu pra nós dois Deve ter mais alguém Menina levada Não é de ninguém Não é de ninguém Mentiu pra nós dois Deve ter mais alguém Ei, Vagninho Pior que a gente tá brigando aqui E o Ari tá louca A menina conversando ali Ai, mas ela é safadinha, né, Tim? O Ari, olha lá Tomamos uma volta, Vagninho Tomei uma bola nas costas Olha lá Rapaz, a gente conversando aqui E o Ari, paquerando a menina Rapaz, olha lá O outro chegando Olha o Xanguzi Tem mais um, tem mais um Olha lá Nossa senhora De braço, dá Olha o Xanguzi Olha o Xanguzi